Olá, estamos aqui no mais um Secopcast, do CDCast, com o Renier Souza, CTO da Cisco. Nós vamos falar sobre como que um fornecedor como a Cisco entende essa retomada das empresas públicas de TI no mercado. Renier, muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde, obrigado. A ideia é saber como é realmente isso. Como é que vocês enxergam essa retomada das empresas públicas de TI no mercado? Essas empresas estão investindo, elas estão agora de novo à frente das áreas de serviços dos estados. Como é que você entende? Olha, pela nossa visão, nós temos visto nesse último ano, principalmente, um protagonismo muito maior das pródes dos estados. Isso é importante porque o Brasil é muito grande. E eles estão presentes em cada um dos estados. E a forma como eles conseguem compartilhar conhecimento, visando melhorar um serviço para o cidadão, é uma coisa muito bacana de se ver. Mas quando a gente... Estou falando isso porque os governadores vieram ao Secop 2024, né? Cinco governadores estiveram aqui, quatro presenciais e um online. E todos eles reforçaram que tecnologia virou prioridade. Investir em tecnologia é tão importante como investir na área de saúde, de educação e de segurança pública. O que muda isso para o cenário brasileiro? De novo, o Brasil é muito grande. Então, para essas áreas mesmo que você falou, saúde, educação, a tecnologia tem um papel primordial para democratizar isso. Por exemplo, nós não vamos ter mais 10 mil médicos para atender a todas as cidades do Brasil. Nós não vamos ter mais não sei quantos mil professores e especialistas para atender a todas as áreas do Brasil. A gente tem um problema de concentração muito grande. E a tecnologia nos ajuda a transpor essas barreiras. Então, a tecnologia tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas áreas. O tema do Secop 2024 é a segurança cibernética. Você é CTO. Qual é a principal demanda das empresas, e aí em especial das empresas públicas, com relação à segurança cibernética? De uma forma bem simples, estar seguro. É possível estar seguro? É, mas de verdade, o grande desafio nosso hoje é você estar seguro de uma forma transparente. É assim, eu quero estar seguro, mas eu não quero usar um colete à prova de balas que não me deixe me mexer. Então, quando a gente coloca uma camada muito grande de segurança e aumenta demais a complexidade para o usuário, você acaba não usando. Mas como é que você entende? Eu entendi isso, a segurança. Mas o que eles querem? O que eles pedem? Porque muitas dessas empresas são atacadas diariamente. E não é um ou dois, são vários ataques diários. Como fazer? Porque se elas param, param o governo. Sim. E qual é a demanda ali, nessa parceria, com o fornecedor como a Cisco? Vamos lá. O mercado hoje está muito pulverizado de soluções. Em segurança principalmente? Em segurança principalmente. E a gente costuma brincar, a segurança não é igual a pasta de dente. Você pega um monte... Então, se você abrir e pegar muitas ferramentas, você não sabe para onde olhar. Então, hoje a prioridade da Cisco, e a gente tem visto os nossos clientes buscarem isso, eu sempre digo, a nossa prioridade é definida pela prioridade do nosso cliente. A prioridade hoje é a significação. Eu conseguir você estar segura, fazer com que você se sinta seguro e esteja seguro de uma forma transparente para você. Simples. Que você não veja, mas que alguém esteja protegendo você. Por que tantos ataques de DDoS, por que tantos ataques no hackers e por que o Brasil é um alto, na sua opinião? Ótima pergunta. Ainda existe, muitas vezes, talvez por filmes que a gente assista e etc., ainda existe, às vezes, uma romantização do ataque. E isso é uma indústria financeira. Então, as pessoas que estão hoje atacando, são pessoas que investem muito nas tecnologias para atacar e que querem um retorno de investimento. E as áreas que são atacadas são exatamente as áreas com uma menor maturidade. Então, se nós pensarmos hoje, a área financeira, sim, ela ainda é atacada, mas é uma área que está muito preparada. Várias outras áreas, como mercado de saúde, educação, às vezes, não tem o mesmo nível de maturidade e, às vezes, nem o acesso financeiro a tanta ferramenta. Tantas ferramentas. E, no caso do governo, dos sistemas, porque, por exemplo, os estados têm muitos sistemas de legado. Então, como funcionar essa segurança para evitar esses ataques? Os governos existem, uma, são serviços essenciais. Então, assim, se você atacar um governo e parar algum serviço, lembre-se, nós estamos falando de um ransomware, estamos falando de um sequestro. E o sequestro, ele quer o quê? Ele quer o dinheiro do resgate. Então, quanto mais crítica for a sua operação, mais é aquela urgência que tem que voltar logo. Então, por isso você se torna um target. E o governo, você quer algo mais crítico que o governo? O governo, você para educação, você para saúde, você para segurança, você para serviços de energia, por exemplo, não podem ficar parados. A gente está falando agora de um boom, que é a inteligência artificial. Como é que você consegue garantir segurança nesse momento da inteligência artificial? Excelente pergunta. Algumas variantes. Primeiro, pelo lado de dados. Isso foi dito ontem nos painéis aqui, eu achei muito bacana. As pessoas estão deslumbradas com a inteligência artificial, estão colocando dados importantes, dados confidenciais, e às vezes não sabem onde e não sabem com que nível de proteção. Então, esse é um risco. Você já sai colocando numa ferramenta muita informação. Segundo, ainda sobre a inteligência artificial. Só para ti, antes de você falar da segunda, importante, mas como fazer? Porque é proibido proibir. Mas como fazer com que ferramentas não autorizadas sejam incorporadas aí? Porque proibir também não sei se é a melhor opção. Como é que se diz não? Eu vou responder usando mais um ensinamento que eu tive aqui no C-Corp. Numa palestra hoje cedo. E onde o rapaz lá na frente falou que a primeira coisa que você ensina para uma criança quando ela começa a engatinhar e a caminhar é a não enfiar o dedinho na tomada, porque senão ela vai se queimar. Então, as pessoas têm que ser educadas. Têm que ser educadas para isso. E uma outra coisa também em relação à inteligência artificial, e é, infelizmente, algo negativo, é que para todas as coisas bacanas e maravilhosas que faz, alguém usa a mesma ferramenta para algo muito ruim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem inteligência artificial fazendo coisas muito bacanas, nos ajudando a criar novos serviços, nos ajudando a simplificar processos, existe também o pessoal utilizando inteligência artificial para gerar novos tipos de ataque, achar alguma forma de colocar você. Mas eu te interrompi, você ia falar um segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Exatamente. É a questão do uso da IA para o bem e para o mal. Exatamente. É ter aquele caminho, vai para o bem ou vai para o mal. Como tudo hoje na área de TI. Então, esse papel de educação é muito importante. E para mim, é uma das áreas minhas, pessoais, onde o que eu puder fazer, eu sempre faço. E faltam profissionais? Faltam. Como é que se atrai o jovem para trabalhar? Porque tudo é bom, tem IA, é moda, tudo é moda, mas a gente percebe um déficit enorme de profissionais. Você ensina ele. A Cisco, nós temos uma iniciativa chamada Net Academy, é um dos braços sociais da Cisco, onde nós disponibilizamos via um portal e via academias Cisco, treinamento de segurança, treinamento de IoT, treinamento de inteligência artificial. Isso é sem custo. Ou seja, não é uma área de faturamento nossa, é uma área de investimento nosso. Por quê? Porque nós precisamos ter pessoas mais preparadas. Bons profissionais? Nós temos. O Brasil é uma fábrica de talentos sensacional, mas essas pessoas precisam ter acesso ao conhecimento. E é uma das iniciativas do Net Academy, é exatamente fazer chegar sem custo a treinamento para essas pessoas. Vou te agradecer a entrevista. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. E assim termina mais no CECOP Cash, aqui no CD Cash, no CECOP 2024. Até lá. Tchau. Tchau.